Olá, queridos. Quero falar de um assunto extremamente importante hoje, que é sobre mudança. E, ultimamente, nós na empresa, que a gente tem conversado com muitos empresários, muitos empresários que nos procuram, vêm atrás da gente, querendo ter alguns resultados diferentes na empresa deles, querendo mudanças, querendo que algo aconteça diferente. Eu amo conversar com esses empresários, amo ouvir essas dificuldades, ouvir as queixas, as reclamações, e eu confesso que eu aprendo muito. Eu só não faço mais, só não converso com mais pessoas, ultimamente, porque eu estou envolvido muito com alguns projetos, alguns conteúdos novos que estão montando aqui. Em breve a gente vai ter novidades. Mas os que eu converso, os que a Cristiane conversa, os que as outras pessoas da equipe aqui conversam, eu acabo percebendo que todos realmente querem mudanças. E, quando eu converso com essas pessoas, uma das primeiras perguntas que eu faço é o que você está fazendo para ter essa mudança que você quer. E, para a minha surpresa, sabe o que eu ouço sempre? Eu ouço desculpas. Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu estou sobrecarregado, se eu fizer isso, eu vou deixar de fazer tal coisa, eu não consigo me organizar, ah, porque tem crise, porque o mercado está ruim, porque entrou uma corrente. Eu ouço desculpas e mais desculpas. A pessoa sempre tem uma desculpa para justificar os seus fracassos. Quase nunca ela traz para si a responsabilidade. E eu costumo comparar, isso é mais ou menos como aquela pessoa que está acima do peso, tá? E eu estou falando isso, por exemplo, próprio. A pessoa que está em cima do peso, ela normalmente se olha no espelho e ela diz assim, preciso emagrecer. Mas, para emagrecer, por via de regra, tem duas coisas que você precisa fazer. O que a gente precisa fazer, né? A primeira é parar de comer certos alimentos, normalmente, aquilo que a gente mais gosta. É óbvio. A segunda coisa é a atividade física, com maior regularidade, com mais frequência. Mas as pessoas querem emagrecer, mas poucas pessoas fazem isso, poucas pessoas acabam fazendo. Então, o que eu percebo? Que as pessoas, elas querem a mudança. Todo mundo quer a mudança, mas sabe o que elas não querem? Elas não querem é mudar. Quando elas vêm até a gente, elas percebem que a gente consegue ajudar, mas que elas vão ter que fazer a parte delas, elas vão ter que mudar algumas coisas. Muitas dessas pessoas acabam fugindo, as pessoas realmente, elas têm medo de mudar. Então, o que acontece? As pessoas, de um modo geral, elas têm objetivos. Todo mundo tem alguma coisa que ela quer, mas poucas pessoas estão fazendo algo para isso. Eu vou desenhar aqui algo assim que a pessoa tem que ter em mente. O que vai acontecer para que essa mudança ocorra? Deixa eu dar uma reguladinha aqui. Bom, acontece assim. A gente acaba vivendo aqui em um pequeno círculo. Esse círculo, não sei se vocês estão enxergando o meu desenho, mas esse círculo aqui, ele se chama zona de conforto. O que é zona de conforto? Eu estou acostumado com determinados resultados. Eu estou acostumado com a coisa do jeito que sempre foi, mas sempre foi assim. É aquele negócio, sabe o que está ruim, mas está bom? Eu acabo acostumando com aquilo ali. Eu acabo acostumando com a rotina, com as coisas que eu faço, com as coisas que eu deixo de fazer. Será que tem como eu ter sucesso fazendo sempre as mesmas coisas? Então, o primeiro passo que eu tenho que dar, quando eu quero um objetivo, quando eu quero algo diferente, eu tenho que sair fora, eu tenho que sair fora desse conforto e eu tenho que ir para a minha zona de aprendizado. Aqui eu vou estar aprendendo algo diferente. Então, eu ampliei, eu saí do meu conforto, eu saí da mesmice, eu fui para uma zona onde eu começo realmente a aprender. Aprender habilidades novas, aprender competências novas e até comportamentos novos. Mas só aprender não basta. Eu preciso ir além, eu preciso pôr em prática isso. E acontece que a hora que eu vou praticar, eu vou entrar numa outra zona aqui, que se chama zona de desafio. Eu vou praticar aquele diferente, então eu vou ter que abrir mão de muita coisa, eu vou ter que ter novas habilidades, novas competências, eu vou ter que realmente fazer isso acontecer. E aqui começa a ficar perigoso para mim, porque eu vou para o desconhecido, eu vou para algo que talvez eu nunca fiz. Algo que talvez seja diferente, e o diferente a gente tende a não aceitar com tanta facilidade, o diferente muitas vezes ele é doído. Mas vou te falar, para eu ter o sucesso que eu quero, para eu ter os resultados que eu quero, eu preciso fazer isso. Saio da zona de conforto, vou para a zona de aprendizado e vou para a zona de desafio. A hora que eu começo a me desafiar, eu começo a fazer coisas diferentes e eu incorporo isso na minha rotina, essa minha zona de desafio que antes era complicada, era até mesmo perigosa, era uma área de risco, porque eu estou tentando diferente, ela vira sabe o que? Ela vira a minha nova zona de conforto. Então eu fazer a coisa diferente vira confortável. Então o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar o tempo inteiro buscando isso aqui, o tempo inteiro buscando coisas diferentes, porque esta zona de desafio, se eu fizer isso, ela vai passar a ter outro nome, e o nome é isso aqui, o nome é sucesso. A minha zona de desafio vira a minha zona de sucesso. Isso é o que a gente tem que fazer, esse é o nosso desafio constante. E para que isso aconteça, deixa eu voltar para mim aqui. Para que isso aconteça, eu vou te dar quatro dicas, quatro coisas que eu faço, todas as vezes que eu tenho objetivo e eu tenho algo que eu quero ir atrás. A primeira coisa, você tem que entender o que você precisa fazer para que isso aconteça. Escreve, pega uma florinha de papel e escreve coisas que você precisa fazer para que esse teu objetivo aconteça. Até aí é fácil, agora começa a complicar. Segundo passo qual é? O que você precisa parar de fazer? O que eu tenho que parar de fazer? Ah, eu tenho que perder menos tempo com redes sociais, eu tenho que perder menos tempo jogando conversa fora que não me leva a nada. Talvez eu precise parar de fazer algumas atividades que só eu faço e delegar essas atividades para outra pessoa. Aí de repente começa a me sobrar mais tempo. Eu preciso parar de dar tanta atenção para problemas pequenos? Preciso parar de me estressar tanto com bobagem? Preciso parar, talvez algum comportamento de ser tão desanimado? O que você precisa parar? Escreve lá o que você precisa parar. Terceiro passo e este, este é o que verdadeiramente vai te trazer o sucesso, vai te trazer, vai te deixar mais perto daquele objetivo que você quer. O que você pode fazer todo dia? Qual é a pequena coisinha, a pequena atividade, a pequena tarefa que você pode todo dia, de uma forma sistematizada, fazer que vai te deixar mais perto do seu objetivo? E aí vem o mais importante até agora, haja, tira a bunda da cadeira, vai lá e faz, te mexa, para da desculpa. Se você seguir esses quatro passos, pensar o que você tem que fazer, pensar o que você tem que deixar de fazer, pensar numa pequena atividade que você pode fazer, uma pequena coisa que você pode fazer todo dia. E se você verdadeiramente pôr isso em prática e fazer, eu duvido que você não vá conseguir aquele objetivo, que você não vá conseguir aquilo que você quer. Com isso, deixo o meu forte abraço e eu espero que você viva positivamente.